Meu amigo oculto é alguém que eu nem conheço, mas eu sei que esperava muito por esse presente. É alguém que eu espero que tenha um 2010 muito melhor, cheio de realizações, cheio de amor e principalmente cheio de vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. Eu desejo para ele um feliz 2010, 2011.